Olá, muito boa tarde. Você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Atenção, a BMF Bovespa e a Bolsa de Xangai vão assinar um acordo na próxima segunda-feira para começar uma discussão conjunta buscando facilitar o acesso de investidores, empresas brasileiras e chinesas para ambos mercados. As ações das principais empresas brasileiras devem estar em breve disponíveis para negociação quase que 24 horas por dia. De acordo com a assessoria de imprensa da BMF Bovespa, a princípio ainda não será disponibilizada a listagem dupla. E saiu prospecto do pedido de IPO da Webjet. A operação será primária e serão ofertados certificados de depósitos de ações. As ações serão listadas no nível 2 de governança corporativa da BMF Bovespa. Os recursos captados vão ser direcionados para a expansão da frota da empresa. A Webjet deixou claro que o valor a ser utilizado com as aeronaves vai depender do crescimento da demanda. A frota operada hoje pela empresa é de 23 aeronaves. Para 2011, os planos são de comprar mais 7 aeronaves. E o HSBC reduziu o preço-alvo para as ações ordinárias da Vale de R$ 76,00 para R$ 67,00 e as ações preferenciais de R$ 65,00 para R$ 57,50. A mudança reflete a incorporação das novas premissas cambiais com um real mais forte. A alteração praticamente compensa a elevação nas projeções para o minério de ferro e o aumento nas estimativas para o lucro por ação para 2010, 2011 e também 2012, de acordo com o analista Jonathan Brandt. A recomendação é de alocação acima da média de mercado. Temporada de resultados. O Banco do Brasil terminou 2010 com lucro líquido de R$ 11,7 bilhões, um aumento de 15,3% na comparação com 2009. No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido do BB somou R$ 4 bilhões, uma queda de 3,6% na comparação com o mesmo período de 2009. Em 2011, as ações ordinárias do Banco do Brasil estão perto da estabilidade, com leve queda de 0,4%. Tem também os números da loja Renner. A varejista registrou lucro líquido de R$ 123 milhões no quarto trimestre de 2010, um crescimento de 22,8% também na comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita líquida total ficou em R$ 899 milhões. E os títulos de renda fixa do Brasil estão atraindo a maior quantidade de capital em relação ao mercado acionário. Isso devido à preocupação de investidores com os resultados de empresas. Fundos que investem em títulos locais e internacionais emitidos pelo Brasil receberam mais investimentos do que carteira de ações em janeiro. Esta é a primeira vez que isso acontece em sete meses. Foram registrados R$ 356 milhões em títulos, contra R$ 104 milhões para aplicações em ações. As informações são da EPR-FR Global. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição. A gente se vê logo mais na segunda edição. Bem, vamosuted.